Oi meu povo! Cheguei! Quem tava com saudade de mim? Boa noite, meus amores! Eu tô muito nervosa, mas muito feliz e muito grata por ter vocês aqui comigo. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero deixar todos os meus sentimentos à família e aos amigos do Paulo Gustavo, uma pessoa que todo o Brasil admirava, que nos fazia tão feliz e que deixou uma mensagem muito bonita. Então, hoje é o dia da família também. A todas as famílias que perderam alguém para o Covid, a família dele, aos amigos e um momento da minha vida de tanta felicidade, tanta coisa nova, só me resta acreditar nas coisas boas que era Paulo Gustavo também. Então, todo o meu amor para ele, para a sua família e para todas as famílias vítimas de Covid. Eu vou ter que desativar os comentários porque eu não tenho prática, eu vou ficar me enrolando, eu quero ler o que vocês estão falando comigo toda hora e já tô vendo que tá todo mundo me achando linda, tô me achando linda, maravilhosa, eu voltei com o meu delineador gatinho, meu cabelo de Ariana e vambora. Vou desativar, daqui a pouco eu abro para a gente se despedir, senão eu vou ficar vendo vocês toda hora. Tá certo? Deixa eu mexer, tenham calma. Desativar. Um, dois, três e foi. Então, somos 29 milhões. Tem noção? 29 milhões. Eu estou em êxtase. Meu coração, não sei se vocês conseguem ver, ó. Meu coração tá pela boca. Fiz até uma cola para não esquecer as coisas, porque senão eu esqueço. Primeiro, eu quero agradecer a todos os meus fãs, todas as pessoas que torceram por mim, a classe artística, a minha equipe que precisou se reinventar, que na verdade eram meus amigos, continuam sendo, mas agora é a minha equipe. Precisaram se reinventar, aprender junto comigo, era eu aprendendo lá dentro e eles aprendendo aqui fora. Eu sou muito grata e muito feliz por ter amigos tão fiéis e tão inteligentes que conseguiram virar tudo aqui fora também. Deixa eu ver mais. Um cheiro no meu, ai meu Deus, no meu país, óbvio, no meu Nordeste, na minha Paraíba, toda a minha gratidão. Viz Maria, vou ajeitar aqui. Toda a minha gratidão, meu amor, eu tô falando rápido, porque eu tô nervosa, você se acalma. Vamos lá. Já tô sabendo, vamos lá, eu botei tópicos aqui. Já tô sabendo que tá uma loucura, tudo que eu falo esgota. Falei de vestido, esgotou vestido, usei um tênis, esgotou o tênis. Tá uma loucura, músicas maravilhosas. É o que conforta o meu coração quando eu tô nervosa, que eu tô agora tremendo muito. Eu escuto as músicas que fizeram pra mim, dou muita risada e fico com o coração quentinho. Muito, muito, muito feliz. Deixa eu ver mais, deixa eu ver mais. Tô sabendo que o que eu comi, que eu disse que gostava, já escutou. Cuscuz, pipos, enfim. Até bebida, não pode falar, essas coisas. Então, ovo de Páscoa, disse que o negócio é muito, muito, muito legal. Que bom que deu tudo certo. Eu tenho certeza que vocês têm grande parte nisso. Todas as energias que eu clamava lá dentro, as energias positivas que eu pedia, eu conseguia sentir de verdade. A cada dia eu me sentia mais segura, mais feliz e mais acolhida. Mesmo não sabendo que aqui fora tava essa loucura. Eu me sentia acolhida, sim. Quando eu saí, então, foi um... Ai, meu Deus, parecia que eu tava descansando, assim. Então, primeiramente é isso. Deixa eu ver mais. Sim, vamos falar dos cactos. Os cactos são pau. Minha gente, é impressionante. Quando eles se juntam pra fazer o bem. Eu já sei que já apoiaram projetos sociais, lutaram contra preconceito, homofobia, muitas coisas legais. Então, é isso que eu quero ver de vocês. Eu morro de orgulho. Morro de orgulho quando vocês sobem tags em causas que eu acredito que eu... Vocês me dão voz. Vocês são a minha voz. Então, eu quero que a gente continue assim. Um segurando a mão do outro, bem alinhadinho, pensando no bem, coisas boas. A gente tem que mostrar a nossa força em todos os sentidos. A gente tem que mostrar nossas forças nas causas que acreditamos, que eu acredito e eu tenho certeza que vocês gostaram de mim. Por coisas boas. Então, é isso. A gente tá com tudo. Vamos a essa força pra defender o que a gente acreditar. E... Tô muito orgulhosa. Sinto-me mãe de vocês. A rainha dos cactos, como vocês disseram. Então, eu estou muito confortável porque eu tô muito orgulhosa dos meus filhos. Deixa eu ver mais coisa. Então, a gente abriu lá pras respostas. Vocês não alisaram. E eu não quero que alise mesmo. É pra botar pra descer. Mandaram perguntas muito legais. Eu não vi todas, mas eu vou aqui ficar respondendo quantas der tempo. E aí, quando tiver perto, a galera me interrompe e quando tiver tempo terminar. Aí, vamos lá. Vamos agir. Juliette, como você está processando essa mudança de 360 na sua vida? Não sei. É Deus. Do mesmo jeito que eu processei lá dentro tudo o que aconteceu, eu tô aprendendo agora. Tô com muito medo. Tô com frio na barriga. Quem me conhece já tinha visto que eu não sabia fazer stories. Eu não sabia fazer essas coisas assim. Eu tinha vergonha, sim. Por mais que eu seja tagarela e tá, 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 tá. Mas eu tenho vergonha. Agora não tem escolha. Agora é bota a cara ou bota a cara. Eu que quis, agora eu que aguente. Tô muito feliz. Tô com medo, tô com medo. Mas tô muito grata. Eu tenho muito mais sentimentos bons do que medo. E eles vão prevalecer. Se Deus quiser e vocês me ajudarem. Por que eu tô sumida? Beijos, te amo. Também amo vocês. Eu tô sumida, primeiro. Eu tava precisando dar uma desintoxicada. Me acalmar. Eu ainda tô bem nervosa. Em determinados momentos, em determinados pensamentos. Eu me tremo muito. Eu fico muito ansiosa. Tive compromissos inicialmente com a Globo. E aí depois acabaram os emergenciais. E eu estava me preparando pra fazer escolhas. Então, muitas reuniões. Vocês arrumaram muito trabalho pra mim. Graças a Deus. E eu precisava fazer tudo com calma e carinho. Então, usando toda a minha prudência e toda a minha prudência. Tentando escolher as melhores decisões. Pensando direitinho. Eu não queria entregar algo mais ou menos. Porque vocês merecem o melhor. Todas as minhas decisões vão ser pensando em mim e em vocês. Nas pessoas que acreditaram em mim. Eu não posso fazer algo que eu não acredite. Então, foram mais questões de negociações. Fui arrumar o dente quebrado. Fui arrumar outras coisas. Mãinha me dá um trabalho danado. Ela foge. Ela teima. Já... Ela caiu no banheiro teimando. Não machucou. Graças a Deus. Tá boa. Depois eu mostro uma foto a vocês. Mas escorregou. Mãinha é um bebê. E tem que estar gente em cima dela 24 horas. Quem for no banheiro e dá um vacilo, ela foge. Então, tô cuidando da minha filha, que é minha mãe. Mas já tô deixando tudo organizadinho. Já chamei uma amiga da minha irmã. Que é minha amiga também. Que minha mãe tem um carinho enorme. Então, tá com ela 24 horas. Agora mesmo, deixa ela ali cuidando. Porque se não, ela vinha aperrear aqui. Que ela aperreia. Então... É tudo isso. Viagem. Eu tinha que ficar lá. São Paulo, Rio. Resolvendo contrato. Resolvendo não sei o que. Postando aqui. Vendo muita coisa. Administrando essa tremedeira. Fazendo terapia. Conversando com pessoas espiritualizadas. Pra me ajudar nessa transição. Tudo que vocês imaginarem, eu já fiz. Vamos dizer que eu saí da casa... 30%. Eu estou 60%. E eu quero ficar sem. Então, eu espero que vocês tenham um pouquinho de calma. Me ajudem. Me entendam. Como vocês me entenderam esse tempo todo. Que eu nem imaginava. Então... Eu conto muito com a empatia de vocês. Nesse momento. Eu sei que vocês querem estar... Pertinho de mim. Vendo meu dia a dia. Vendo isso. Vendo aquilo. Mas eu também tenho que... Eu também sei que vocês entendem... Que isso é um momento muito difícil. Eu levei um susto. Eu não esperava nunca um negócio desse. Então, agora eu estou tendo que me reinventar também. E... Tenham calma. Porque eu juro pra vocês. A melhor coisa do mundo é isso aqui. Isso é a parte boa dessa fama. É estar conversando com vocês. É estar recebendo carinho de vocês. É saber que vocês estão fazendo coisas boas. Isso é a parte boa. Só que... A parte boa é 10% do dia. O resto é contrato. Bunda na cadeira. Lê não sei o que. Lê não sei o que lá. Não dorme. Viaja. Faz isso. Faz aquilo. Fecha isso. Fecha aquilo. Essa parte é a bonita. A bonita é essa parte. E... A parte chata vocês não precisam saber. Então, por isso que eu não estou. Quero mostrar só coisa legal. Assim. Dia a dia também. É legal. Mas vocês não querem me ver na frente do computador digitando. Dizendo o que eu quero e o que eu não quero. Não contrato. Não tem interesse. Então, vamos embora. Falo pouco, né? Eu... Já pode dar spoiler dos primeiros grandes trabalhos que vai fazer. Vamos lá. Tenho vários projetos. Estou um monte, querida. Mas... Eu ainda não fechei, de fato, nada. Não assinei nenhum contrato. Apunho nada. São ideias. O que eu quero realmente fazer. O que me faz feliz. Eu tenho... Vocês entenderam que eu gosto de coisas felizes. Causas sociais. Gosto de falar. Gosto de aparecer. Gosto de música. Eu quero entender primeiro o que me faz feliz nesse momento. Porque, graças a Deus, o dinheiro já me conforta. Essa questão do dinheiro. De precisar ajudar minha família e minha mãe. Já tá ok. Minha preocupação não é mais essa. Graças ao meu bom Deus. As outras preocupações agora é o que eu vou fazer pra ser feliz. E fazer as pessoas que gostam de mim felizes. Então, quando eu tiver... Assim que eu fechar um contrato. Vocês vão saber. De frente pra trás. Pode ter certeza que comigo é assim. Vamos lá. Você se achou correto. Olha. Isso aqui é tudo verdadeira, verdadeira, viu? Perguntas reais e oficiais. Não foram filtradas. Aqui colocaram muitas e muitas. Ó. Tira o B, tira o B. Você se achou correto o tempo todo dentro da casa? Não. Claro que não. Óbvio que não. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que eu sempre tentei fazer o melhor. Falei um monte de coisas sem estudar direito. Inclusive, peço desculpa às pessoas que eu machuquei com uma palavra torta. E antecipada. Mas eu tentei. Assim que eu percebia que eu podia machucar alguém com uma palavra ou com atitude, eu tentava consertar. E que bom que eu tive tempo de consertar. Vocês me entenderam, me conheceram. E assim vai ser. Eu vou errar muito. Esperem meus erros, sim. Esperem meus erros não com punição. Esperem meus erros com educação. Com evolução e crescimento. Porque eu errei lá dentro. Vou errar aqui. Mil vezes. Assim como todos nós. Hã? Juliette, você viu o meme que fez? Você viu o meme que fez de você? Comparando você e o galinho ticorilo? Ticorilo? Como é o galinho ticorilé? É o do óculos? Ticolilo. 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 Eu vi. Se for o da boquinha assim, lindinha. Vi. Adorei. Amei. Você já foi fã de alguém assim como os cactos são teus? Meu Deus. Minha gente, eu nunca fui fã desse jeito. Vocês são como eu. Mas vocês são eufóricos. Vocês são animados. Vocês são muito ativos. Eu nunca fui esse tipo de fã. Admiro muito quem é. Eu acho que é uma doação de amor assim. Gratuita. E muito forte. Eu nunca fui desse tipo. Eu tenho os meus ídolos regionais. Internacionais. Nacionais. Enfim. Eu tenho vários ídolos. Cada cantinho. Tipo. De música nordestina. Eu tenho vários. De funk. Tenho vários. De música popular brasileira. Tenho vários. É. De tudo. Do direito. Da literatura. Eu tenho ídolos. E mais ídolos. Eu amo muito. Lá vem bomba. Ihu. Você vai ser empresariada por Anitta? Todo mundo me pergunta isso. Não. Eu sou minha empresária. E eu tenho apoio dos meus amigos nisso. Eu sou a minha empresária. A Anitta me estendeu a mão. Aliás. Nós que tivemos. Minha equipe já tinha conversado com ela uma coisa ou outra. Mas eles sabiam da minha admiração pela carreira dela. E pela história. Uma pessoa que teve que batalhar. Assim como todas nós mulheres. Pra ser respeitada. Então eu respeito de verdade pessoas assim. Que lutaram. Hoje em dia eu vejo Anitta assim. Você pode até não gostar da música. Mas você respeita. Então eu sempre a admirei como mulher. E como música. Vocês sabem que eu gosto de rebolar a raba. E etc. E etc. Eu amo funk. Também. Mas ela não será bem empresária. Ela vai me orientar em algumas questões. Ela tá totalmente disponível pra me orientar no que eu precisar. Mas não como empresária. Até porque a bicha está bombando nos estates. E namorando. Linda e maravilhosa. Quer dizer. Eu não sei. Eu sei que ela tá com... Enfim. Não sei. Não sei falar direito. Porque eu nem tive tempo de falar sobre isso. Mas. Ela tá muito tranquila. E na questão da carreira dela internacional. Então eu vou ficar com os meus pezinhos aqui. E ela com os pezinhos dela lá. Mas a família dela é paraibana. É de Guarabira na Paraíba. A mãe dela já tá ensinando a minha mãe como é esse mundo. Me acolheram de uma forma... É... Realmente. Uma linguagem muito parecida com a nossa. A mãe dela explica. Para a minha mãe. Ela fala assim. É muito difícil ser mãe famosa. Mas você só tem que rezar. Rezar. Quando ela estiver falando desses problemas de contrato. E não sei o que. A senhora não se preocupe. Vai dar tudo certo. Reze muito. Então ela me dá muito. A família da Anitta. Tem uma linguagem parecida com a minha. E com a dos meus amigos. E apoia muito nessa questão de transição. Que como vocês sabem. Eles já passaram muitas coisas. Então tem muito mais propriedade do que a minha. Que tá vivendo esse universo agora. Mas é mais nesse aspecto. Empresária da minha carreira sou eu. Mas eu estou aberta porque... Aos conselhos dela. E respeito muito. E deu certo. E quando as coisas dão certo. A gente tem que respeitar. Então tem que respeitar. E eu respeito. A Anitta. E todos os outros que eu admiro. E que eu vi crescer na carreira. As duras penas. Como a gente sabe que não é fácil. Outra bomba. Ju, por que você não renovou o contrato com a TV Globo? Eu ainda não fechei nenhum contrato. Não fechei contrato. Não assinei nada. Eu estou ainda em negociação. Tanto com a Globo. Como com qualquer outra empresa. Que tem interesse. A Globo. Eu tenho um carinho enorme. É um lugar de fala. Que chega a qualquer lugar. Que... A internet também. Mas eu acho que a Globo. Ela consegue chegar na casa de todo mundo. E eu quero falar para essas pessoas também. Porque eu me sinto representada por elas. Eu nem represento. Eu me sinto representada por elas. Então... Eu quero muito esse lugar. As questões... A gente vai ter que entender qual a melhor proposta. A gente está comparando o que é bom para mim. O que é bom para vocês. Ainda estamos nesse fase. Não recusei proposta de ninguém. Eu estou tratando ainda. É... Vamos lá. Você sabia... Ai, eu acho lindo isso. Você sabia que o projeto de um presídio em João Pessoa ficou conhecido como as bonecas Juliette? Minha gente... Eu estou sabendo. Eu tenho um carinho enorme por esse projeto. As presidiárias do... Eu acho que é do Júlia Maranhão. Se eu não me engano. Se eu estiver errada, me corrijam. Júlia Maranhão. Elas confeccionam bonecas artesanais e tal. E elas fizeram bonecas minhas. A coisa mais linda do mundo. Então... Eu não sei se já postou. A equipe já postou aqui. Mas eu quero que vocês vejam. A coisa mais fofa do mundo. Eu morro de orgulho disso. É... Eu tenho um carinho especial por essa questão de... De ressocialização. Eu já estudei sobre. Eu tenho um carinho. Af, Maria. Muito orgulho. Juliette, atenção ao microfone. Por isso que eu grito. Porque não tem perigo de não me escutarem. Ah... Jú, qual foi a primeira coisa que comprou depois de rica? Não comprei nada ainda. Nada, nada, nada. Tô ganhando muita roupa. Depois eu vou mostrar a vocês tudo que eu ganhei já. Roupa, não sei o que, não sei o que lá. Um monte de coisa. Então... É... Já ganhei tudo. Não gastei um real ainda. Eu fui lanchar um dia desse no McDonald's. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra pagar. Quem pagou foi a minha amiga que tava comigo. Vamos lá. Já beijou? Claro que o Plínio não vale. Minha gente, eu não beijei. Inclusive, aceito pretendentes. Se eu me ajeitar. Não beijei ainda. Eu não tive tempo de nada. Beijar era uma vontade muito forte no meu coração. Inclusive, os paqueras que não tiveram feito merda... Pode mandar oi sumida. Não fiquem com vergonha, não. Não tenham medo, não, bebês. Agora, se tivesse feito besteira, merda... Não mande não que eu vou botar aqui. Brincadeira. Ai, deixa eu ver mais. Deixa eu ver. Você assiste repetidamente o discurso do Tiago na final? Porque eu até hoje assisto e sempre me arrepio. Cara, aquele discurso... Deixa eu ver. Deixa eu comparar. Uma sensação... Cara, lavou a minha alma. Eu tinha muito medo de estar ficando louca. Eu tinha segurança do que eu estava pensando e vendo. Mas eu tinha muito medo de estar errada. De estar julgando errado. De me precipitar e poder prejudicar as pessoas. Se eu estava sentindo muito. Porque eu estava muito magoada. Eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça. Quando ele falou exatamente aquilo que eu falava. E que eu tinha medo. Ele foi assim. Cada letra. Era uma letra, uma letra. Cada palavrinha. Enchia meu coração de alívio. Quando ele terminou. Eu fiquei tão confusa. Parecia que eu estava tonta. Eu estava embriagada. De alívio. Meu corpo meio que deu um... Uma relaxada assim. Foi lindo. Foi lindo. Eu não vejo muito. Porque eu ainda estou muito sensível. Eu evito ver coisas tão muito felizes. Tanto muito felizes. Quanto muito tristes. Eu estou evitando pelo menos essas primeiras semanas. Eu estou tentando me preparar. Para entender bem direitinho o que aconteceu. Mas eu me emociono. Eu já vi algumas vezes. Porque quando eu fico passando. Desculpa. Passando os vídeos. Eu vejo algumas coisas que não é para ver. Aí eu vejo rápido. Aí quando eu não quero. Eu fecho. Mas o dele eu já vi várias vezes. Eu vejo. Aí quando eu começo a ficar me tremendo. Eu sensível. Eu paro. Foi lindo. E lavou minha alma. De verdade. Obrigada Tiago. Tiago é incrível. Minha gente. Quando eu abracei ele. O coração dele estava na boca. Confesso. Chorando. Foi lindo. Inclusive Boninho também estava chorando na ligação. Morrendo chorar. Solo sano. Já vou abrir logo para vocês. Eles não são tão durões assim. Deixa eu ver mais. Que coisa você sonhava. Que queria. E depois do BBB não aceitou. Mudou sua visão. Cara. Eu ainda não aceitei muita coisa não. Então. Eu tenho medo de outras coisas. Mas não chegou nesse ponto. De recusar. Eu tenho muitas questões internas. Que brigam com. Se houverem propostas. Que brigam com as minhas ideologias. E opiniões. Eu vou recusar. E nem penso duas vezes. Ju. O povo não alisa. Não estou dizendo a vocês. Ju. Agora que você tem muitos seguidores. Por que você não está ativa no Instagram? É igual uma blogueira. Por isso que eu já falei a vocês. Por que eu não tinha tempo de dormir. O dia que eu mais dormi. Eu dormi cinco horas. E. Porque eu estava pensando em contratos. Eu sou advogada. Eu penso em cada ponto. Com o maior cuidado do mundo. Então. Eu estava lendo tudo. Vendo tudo. A questão estrutural. Eu preciso de uma base sólida. Para enfrentar esse mundo. Eu não posso botar a cara aqui. E fazer mil coisas. Como eu já vi muitas pessoas fazendo. Vocês não merecem coisa mais ou menos. Vocês não merecem café pequeno. Vocês merecem tudo. Porque vocês me deram tudo. Então eu vou fazer tudo. Como tem que ser feito. Eu fico angustiadinha. Fico. Eu queria falar com vocês o tempo inteiro. É. Queria. E eu vou fazer isso. Quando for o momento sim. Porque eu preciso de vocês. Tanto quanto vocês acham que precisam de mim. É. Esse acolhimento que vocês me dão. Eu nunca na minha vida esperei receber. E nem sei se eu vou ter força suficiente para retribuir. Mas isso é muito importante para mim. Essa é a minha finalidade. Mas antes disso. Eu preciso preparar o terreno. E eu sei. E eu sei que vocês vão me entender. Eu nunca fui muito blogueira. Então isso é uma dificuldade que eu também estou trabalhando. Eu nunca fiquei postando muita coisa. Eu tenho. Eu sou insegura também. Com essas coisas. Deixa eu ver. Essa já foi. Eu peguei as mais bombadas que eu for. Minha insericórdia. Porque as outras estão. Você vai vir aqui no Pedregal? Minha gente. Deixa eu explicar. Para quem não sabe. Pedregal é a favela. Na verdade. Uma comunidade. Bem urbanizada. A coisa mais fofinha do mundo. Ela foi toda reformada. Que eu morei. Eu morei minha infância inteira. Eu não vou chorar. Porque eu já chorei demais. Eu morei a minha infância inteira lá. Vi muita coisa boa. Vi muita coisa ruim. Mas mais que tudo eu vi a vontade e o carinho das pessoas. A vontade de melhorar. A garra. A força. Ai meu Deus. Eu vivi muita coisa legal nesse lugar. E muito do que eu sou hoje. Eu devo a todas essas experiências que eu vivi na minha vida. Eu vivi muita coisa. Muita coisa. Um dia vocês vão saber tudo. Já sabem muito. Vão saber mais. E eu tenho um carinho muito grande por todos os lugares que passei. Eu morei no Pedregal. Fico em Campina Grande. Morei no Zé Pinheiro. Morei na Ramadinha. Morei em várias comunidades. De Campina Grande. Eu tenho um carinho enorme. Não só. Mas pelas pessoas. Elas sempre acreditaram em mim. Sempre me amaram. A coisa mais fofa do mundo. Eu desde pequenininha. As pessoas sempre gostaram de mim. E graças a Deus. Eu sou muito feliz com isso. Juliette. Você está fazendo terapia com algum profissional psicólogo? Acho o Chopsi sim. Óbvio que eu estou. Eu estou fazendo duas sessões. Estou procurando todas as moletas. E os auxílios que eu puder. Para me ajudar nessa transição. Nessa nova vida. Então eu acho importantíssimo. Vocês viram que lá dentro do BBB. Eu não podia ver a atenção psicóloga disponível. Porque eu dava uma carreira. Então é isso. Acho importante. Inclusive quem nunca fez faz. É muito importante. O acompanhamento psicológico. Qual a sensação de ser a única concurseira feliz em 2021? Oh meu Deus. Atenção meus concurseiros. Eu amo vocês. Meus delegados. Defensores. Juízes. Todas as carreiras jurídicas. Advogados que eu pretendia seguir. Eu sei que esse mundo de concurso é uma luta. É uma luta. E vocês são exemplos de força, dedicação e coragem. Eu tenho muito orgulho de vocês. E infelizmente não está muito bom. Não está muito bom. Vou beber água. Eu falo pouco. Essa questão de concurso. Eu nem sei como foi que ficou o concurso que eu ia fazer de delegado. Eu ia fazer do Rio Grande do Norte. Acho que do Paraná e do Pará. Nem sei se teve. Gostaria muito de saber se teve. Quem passou. Gostaria de parabenizar. Molhei minha folha. Parabéns Juliette. Qual foi a melhor coisa que você aprendeu no BBB? Deixa eu ver. Eu aprendi muitas coisas lá. Mas eu aprendi a não duvidar da minha intuição. Da minha base e do que eu acreditava. Porque eu duvidei muito. Lá dentro eu duvidava toda hora. Todo tempo. Vocês não imaginam. E agora eu vi que deu certo. Que é bom acreditar em você. Que é bom acreditar no que você sente. Então eu aprendi a acreditar em mim. E respeitar as pessoas. E não julgar imediatamente. Esperar. Repensar. E que no fim vale a pena tentar fazer o bem. Conseguir é outros 500. Mas tentar é obrigação. Juliette. Bora tomar uma. Quando tudo isso acabar. Quando isso acabar. Quando a pandemia acabar. Não se preocupem. Que a gente vai tomar uma. Eu faço questão. Eu sou de... Eu sou, viu. Não sei se pode... Não pode falar sobre essas coisas em live. Mas você já viu no BBB que eu gosto de uma... Né. De uma bebida. Enfim, eu posso falar. O que te deixou mais feliz quando você saiu da casa? Saber que eu inspirei pessoas. Minha gente. O luxo do luxo é inspirar pessoas. Tem noção? Você inspirar uma pessoa é o auge. Eu zerei minha vida. Quando as pessoas me dizem que se inspiram em mim. Crianças. Muito importante isso. Crianças se inspiram em mim. Véio. Tanta gente se inspira em mim. Eu não me sinto nem... Tão... É... Digno de receber tanta admiração. Mas já que vocês dizem, eu acredito. Porque vocês são muito inteligentes. Tanto que eu estou aqui. É... Deixa eu ver mais. Vai investir na carreira de cantora? Eu queria mais perguntas. Tem mais aqui. Você vai investir na carreira de cantora? É... Essa é uma coisa que acalma muito o meu coração. Me deixa muito feliz. Quando eu canto, eu me sinto leve. Eu consigo traduzir. É uma linguagem que eu acredito muito. Tanto na linguagem do amor, do perdão, de outras coisas que vocês sabem. A música pra mim é uma linguagem que eu amo, amo, amo. Tô estudando. Preciso estudar. Tanta possibilidade quanto cantar. Porque vocês amam eu cantando. Eu já entendi. Outras pessoas criticam, mas tudo bem. Quem nunca? É... Mas eu quero entregar pra vocês o melhor. Porque vocês vão precisar do... Vocês merecem o melhor sempre. Então, tô me preparando. E se eu me sentir capaz disso, eu vou abraçar com toda a minha força e a coragem que vocês dizem que eu tenho. E eu acredito. Vamos lá. Mais coisas. Dá tempo? Mais coisas, galerinha? Tá. Tá. Qual a notícia que mais te chocou aqui fora? Hum... Eu fiquei muito assustada. Nem foi aqui fora, lá dentro, com a segunda onda da pandemia. Foi uma coisa que me deixou muito preocupada. Vocês sabem, já vi muita gente querida indo embora pra essa doença, perdendo a luta contra essa doença e esse vírus, né? Meu Deus. Eu já fico... Quando é assunto sério, eu já fico nervosa. Então, lá me surpreendeu muito a segunda onda, depois a vacina positivamente. Meu Deus. Foi a melhor notícia que eu poderia receber. E... Aqui fora eu me assustei, né? Com... Com algumas questões, mas... Me assustei muito com a grandiosidade de tudo que aconteceu. Eu ainda tô um pouco assustada. Mas feliz. Assustada e feliz. Um frio na barriga e feliz. Que mais? Vou pegar outras aqui, que eu não li aqui. Ah, essa aqui. Olha, a galera é braba, viu? Os cactos não brincam, não. Ju, você vai ter vontade própria ou vão decidir tudo por você? E estou com medo. Vamos lá. Vocês já viram que quem decide minha vida sou eu. No BBB foi assim. Eu não fui influenciada por todas as circunstâncias. Não vai ser agora que eu serei. Tudo, praticamente tudo. Que... Que... Precisa de uma decisão definitiva e importante. Eu sou comunicada. É... E sou ouvida. Todas as minhas decisões são as que prevalecem. Até numa postagem, em qualquer coisa. Eu faço questão de dar minha opinião. Porque vocês... Vocês gostaram de mim. Vocês gostaram de mim. E das minhas decisões. E das minhas atitudes. Então eu vou seguir o que eu sou. E eu sei que isso deu certo. Então é isso que eu vou seguir e apostar. Não tenham medo. Eu... Apesar de ser doidinha. De tropeçar em tudo. De falar nada com nada. De ser tagarela. Eu sou inteligente. Eu confio muito na minha intuição e no meu coração. Tanto que deu certo. Tanto que vocês também confiaram em mim. Então... É... As minhas decisões são muito pensadas. É por isso que eu também não apareço tanto. É... Se é... Também eu não sei. O programa que tem que dizer é que eles mandam pessoas a mais. E aí lá é que tem a prova dos novos e decidem. Então eu acreditava muito nisso. Então eu não me enchi de expectativas. Porque eu tenho muito medo de me frustrar. O que é que eu fiz? Eu fui no Cidadel. Eu organizei o básico. O mínimo. E deixei pessoas muito competentes e inteligentes cuidando de tudo. E fui para o confinamento. Mas meu amigo. Quando eu recebi a mala. Você não tem noção. Eu fiquei em êxtase. E as pessoas que levaram meio que não viram muito. Mas eu fiquei... É verdade. Eu dancei dentro do quarto. Eu pulei. Eu me agradeci. Ajoelhei no chão. E entreguei tudo a Deus. Confiei no que ele tinha para fazer na minha vida. E deu tudo certo. Graças a Deus. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Como está sendo para lidar com a pressão de ser agora uma pessoa pública? É assustador? Muito. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho... Quando tem muita gente. Eu fico com medo das pessoas se machucarem. E quando eu estou falando. Eu tenho muito medo de machucar pessoas. Eu tenho medo de usar uma palavra errada. E machucar uma causa. De machucar uma pessoa. Eu tenho muito medo disso. Eu me assusto com o poder. Que a minha opinião tem. É muito difícil você saber que. Se eu opinar uma coisa. Eu posso prejudicar outras pessoas. Muito fácil. Eu dizer assim. Ah não. Eu vou dar uma opinião aqui. E a minha opinião. Agora. Não é só a minha opinião. É a minha opinião. Mais as consequências disso. Na verdade. Com a gente. Individualmente. Acaba sendo. Mas as consequências são menores. Agora eu tenho consciência. Que as consequências. Das minhas opiniões. Atitudes. São bem grandiosas. Então eu tenho muito cuidado com isso. E. Vou deslizar sim. Muitas vezes. Eu quero que. Quem tiver algo a me acrescentar. Eu sou totalmente aberta. E a pedir desculpa. Quando eu errar. E aprender. E educar. Dizendo. Eu. Aprendi assim. Sofri. Passei isso. Passei aquilo. Aprendi. Não faço mais. Felizes para sempre. Então. É isso. Quais são seus livros preferidos. Da sua estante. Eu tenho. Eu. Eu lia muito. Leio pouco agora. Né. Faz muitos anos. Que eu não leio. Mas. Eu gosto de livros. Eu gosto muito de literatura. Todo mundo sabe. Que eu sou apaixonada por Shakespeare. Machado e Assis. Esses grandes autores. Que para mim. São inventores da sociedade. Eu costumo dizer. Que eles. 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 Nos ensinaram. A nos. Compreender como humanos. Eu não sei explicar. Eu tenho uma paixão. Ai. Muito grande por Shakespeare. E por Machado e Assis. Mas. Tenho Guimarães Rosa. Gosto de autores feministas. Gosto. De. Deixa eu ver mais. Gosto. Eu. Tento. Eu tento ler muita coisa. Sobre espírito. Sobre meditação. Sobre pessoas. Sobre psicologia. Não entendo muita coisa. Mas eu gosto de ler. Para me entender. Eu mesma me analiso. Toda hora. Eu fico me analisando. Deixa eu ver mais. Que eu gosto de livros. Espera aí. Que eu gosto de livros. Calma. 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 É. Deixa eu ver uns. Mais que eu. Eu li um. Que era de um psicólogo. Chamado. Victor Frank. Eu. É alguma coisa assim. Se eu errar. Vocês me corrigem. Que ele foi. Vítima do. Dos campos de concentração nazista. E o cara. Fala muito. Muito. Inclusive. Antes de entrar no BBB. Coincidência ou não. Eu estava me preparando. Mas eu gosto muito desse tipo de livro. Poesia. Literatura nordestina. O que você fez sucesso? O que tu falou na casa. Que é os quatro compromissos. Você fez muito sucesso. Esse livro. Esses quatro compromissos. Eu não sei o nome do autor. Inclusive. Nem estou fazendo propaganda. Ele é deste tamanho. Mas ele dá uma lição. Eu não vou lembrar os quatro compromissos. Mas. Eu tentei segui-los. Eu fiquei um porre. Depois que eu li esse livro. Eu ficava infernizando a vida de todos os meus amigos. Eles estão rindo aqui atrás. Mas se minha amiga mandasse um direct pra mim. Dizendo. Amiga. Eu não gostei dessa roupa. Ou dessa maquiagem. Eu já dava testão. Minha filha. Primeira coisa. Você não julga. Primeira coisa. Você olha. Não sei o que lá. Cuidado com as palavras. Eu fiquei um porre. Mas. Deu certo. Porque eu consegui me trabalhar. Porque eu. Todo mundo fala mal de todo mundo. Isso aí é um vício da humanidade. Mas. Eu fiquei dizendo. Eu tenho que pensar. Pelo menos duas vezes. Antes de falar mal de alguém. E aí. Eu comecei a trabalhar com isso. Tá ligado? Tipo. Quando eu pensava em falar mal. Receber aquele directzinho. Mandar. Encaminhar. Com a foto. Com a pose ruim. Não sei o que. Com a palavra. Eu fiquei dizendo. Pra que eu vou fazer isso? Véi. Não vale a pena. Deixa eu fazer uma coisa boa. Vamos lá. Outra pergunta. Como tu faz pra cuidar tão bem de ter esse sovaco? Eu não cuido. Deixa. O povo vai parar de usar desodorante. Não é isso. Eu uso. Minha mãe tem um sovaco maravilhoso. Inclusive. Muito mais bonito que o meu. Já estou comercializando minha mãe. Tô brincando. Minha mãe não mexe com isso. Inclusive. Nem. Não meto minha mãe nessa história. Que minha mãe não tem capacidade. Ela gosta. Ela é muito aberta. Mas vai ser um problema. É. Ela não dá pra fazer público. Se ela não gostar do negócio. Ela vai dizer. Eu acho que eu tenho a quem puxar. Então. O sovaco da minha mãe. É lindo. Maravilhoso. O da minha avó também. E eu acho que eu herdei. É herança de família. Eu não cuido muito. Não boto nem hidratante. Não faço nada. Mas eu acho que um cuidado que eu tinha. Quando eu era. Assim que começou a nascer pelinhos. Eu. Alguém me falou. Acho que foi uma amiga. Chamada Michelle. Ela falou. Quando você for depilar. Você não depila tudo. De cima abaixo do braço. Você depila exatamente o canto. Onde estava nascendo o pelo. E eu acho que eu fiz isso. O resto da vida. E aí. Escureceu menos. Eu opto por depilar. Mas tenho amigas que também não depilam. E tem. E tem. Os sovacos lindos. Cheirosos e maravilhosos. Então. É. É a minha opção. Deixa eu ver mais. E os desodorantes. Eu uso bem pouquinho também. Ju. Como é mesmo o nome daquela série? Ai. Não. Nada de série. Eu vou falar. Eu já estou lascada mesmo. Olha. Na verdade. É como defender um assassino. Mas. Eu não sei falar o nome. Então. O som é assim. Hatch Warwick. Hatch Warwick. Hatch Warwick. Hatch Warwick. Negócio assim. Eu vou aprender inglês. Vocês. Vocês vão ver. Um dia eu aprendo inglês. Pra vocês pararem de tirar onda com a minha cara. Tu tá selecionando isso não. Né. Peste. Oi Ju. O que você mais gosta de comer? Tipo. Nordestina. Eu amo cuscuz. E você? Eu amo muitas coisas. Cuscuz. Eu amo muito. Muito. Já deu pra ver. Que até. Eu choro e tudo. É. Eu gosto muito de cuscuz. Eu gosto de. Deixa eu ver mais. Ah. Eu gosto muito de comida. Eu gosto de milho verde. Eu gosto. Olha o que é que eu faço com milho verde. Eu quero. Eu gosto dele bem verdinho. Aquele que. Que fica crocrante. Aquele que fica crocante. E. Que estala na boca. Explode assim na boca. Aí eu pego. Aí eu como milho inteiro. O sabugo. Eu gosto comer o sabugo. Eu mastigo o sabugo de milho. A pontinha dele. Sagoadinha. É o ouro. Eu a recomendo. Gosto muito de coisa. Minha gente. Como foi sua infância? Eu tenho uma infância muito louca. Muito moleque doido. Eu era moleca solta no meio da rua. Eu corria atrás de boi do carnaval. Eu soltava pipa. Eu soltava pião. Pegava tanajúria nos buracos dos formigueiros. Olha. Tudo que você imaginar. De brincadeira. De pirra e de moleque. Eu fazia. Eu era dona das brincadeiras. Que eu inventava as coisas. Mais mirabolantes do mundo. Derrubava meus irmãos da rede. Graças a Deus. Nenhum tem sequela. Nenhum caiu e machucou. Mas caíram. Quer dizer. Caíram muito. Mas. Eu inventava as brincadeiras. Mas. Não aconselho falar aqui. Porque eu tenho fãs crianças. E eles vão. Replicar. Porque tudo que eu falo. O povo replica. Eu não aconselho. Mas. Minha infância foi muito moleque. Eu tenho muitos irmãos. Quatro irmãos. E eles tinham as brincadeiras mais louquetas que vocês imaginarem. Minha irmã também. Então. Eu era a doida das brincadeiras. Eu passava o dia brincando. Estudava pouquíssimo. Vim estudar. Eita. Não posso falar. Eu vim estudar mais grandinha. Quando eu vi que ou eu estudava ou eu estudava ou eu ia me ferrar. E aí. Eu estudei. Muito. Mas a minha infância foi uma coisa linda. De muito aprendizado. De muita empatia. Ter meus irmãos. Do primeiro casamento do meu pai. Foi um presente pra mim. Porque com eles eu aprendi várias coisas. Não com eles. Mas com a vida deles. Senti na pele. Porque eu sou eles. Eles. São eu. Tá certo? Enfim. E. Então a minha infância foi muito rica. Muito humilde. Muito simples. Muito sofrida. Trabalhei muito. Trabalhei em sapataria. Trabalhei. Escovando. Escovando. Lavando cabelo. Trabalhei. Tudo que você puder imaginar. Trabalhei de estoquista. Trabalhei. Limpando. Abastecendo o estoquista. Em almoço. Eu trabalhei em tudo sem imaginar. E minha mãe também. Então a minha infância foi muito rica. Muito bonita. Muito feliz. Muito humilde. Muito. Enfim. Deu certo. Eu acho. Como você faz para perdoar as pessoas? Me coloque no lugar delas. Eu sei que eu posso errar. Eu sei que eu posso falhar. Então eu digo. Eu queria ser perdoada. De verdade. Queria. Então eu tenho que perdoar. Se eu não fizer. É um princípio filosófico. Cristão. Como vocês optem por nomear. É um princípio que eu sigo. Se eu quero ser perdoada quando errar. Eu perdoo as pessoas. Né? Então é um princípio que eu acredito. E eu tento seguir. Consigo. Nem sempre. Tem coisas que quando eu realmente sei. Que eu entendo. Eu demoro pouco. Mas no fim eu entendo. Que é algo por simplesmente machucar. Eu não aceito. E aí eu posso perdoar no meu coração. Mas eu me afasto. E não quero nem conversa. Deixa eu ver outro. Vi no BBB. Você falou de Maria Dubai. O Atalia é seu ídolo. Claro. Maria é lá do bairro. Eu sou. É muita honra. Pam, pam, pam. Eu amo o Atalia. Minha filha. Atalia é o auge do auge. Todo mundo queria ser Atalia. E ter a cintura de Atalia. E as pessoas me deram uma corda muito cordástica. E disseram que eu era parecida com Atalia. Não sei como eles disseram. Mas eu acreditei. Então ela virou a pam, pam, pam. Quem não queria ter a cintura de Atalia no tempo? O menino era perfeito. Aquela mulher. Maria do bairro. Maria Messer. Maria Má. Maria não sei de que. Maria não sei das quantas. Abre os comentários. Abre os comentários. Atenção, galera. Prepara para o comentário. Que agora é bomba. Olha. Vocês venham devagar, viu? Pelas caridades. Quando eu estou aprendendo. Vamos embora. Já vim aqui. Maísa, eu sou cantora, querido. Querida, eu sou cantora. Maísa, linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa. Oi, galera. Bora. Bota para atorar. O que mais? Cadê, meu povo? Deixa eu ver. Jéssica, da igreja, minha amiga. Eu já estou vendo. Bora, galera. Carol me chamando para voltar para a jampa. Vou já. Deixa a pandemia passar. Amanda, eu te amo, amiga. Saudade. Todo mundo achando que a Amanda era minha paquera. É não, mas ela é uma gata. Quem quiser, pegue. Thaís Gomes, a melhor fotógrafa de uma pessoa. Quer dizer, ops. Calma. Tem muitos. Tem Igor. Tem... Calma, quase que eu me lasco. Tem muitos. Tem Gabriel Diniz. Ai, meu Deus. Tem Marcos Brito. Tem muitos. Eu não posso falar todos que eu vou esquecer. Mas considerem que eu amo todos. Thaís Inóbrega. Orgulho de você também. Você é foda. Olha. Minha ex-sogra. Olha. Negócio bom é um desses. Minha ex-sogra me ama. Já disse que eu sou uma pessoa boa. Madá, você é um exemplo de mulher, minha filha. É muito o que eu aprendi. Você me ensinou. Você é pau. Eita, Cardozinho. Cardozinho, vale nada. Gaiato que sou ele. Só vou pagar uma pessoa. Daqui a pouco eu vou. Quando essa pandemia der uma relaxada. Inclusive os números de casos baixarem. Os hospitais estiverem mais folgados. Aí eu vou começar a organizar esse negócio que eu quero proteger meu povo. Que eu não tô besta, não. Eles me protegeram. Eu protejo eles. E assim vai. Gabi, gostosa. Um cheiro. Quem mais? Tu já jogou? Vai, Juliette. Não joguei. Vi. Rapidamente. Vou jogar. Assim que eu tiver um tempo. Lucas, ninguém solta a mão de ninguém. Minha gente, eu tinha um grupo que o nome era esse. Ninguém solta a mão de ninguém. Grupo de cachaça, de amizade. De tudo. Briga direto. Um esculhambando o outro. E a bagaceira. Mas eu amo muito vocês. Um cheiro. Quando isso passar, a gente vai tomar cachaça. Bianca, um cheiro. Quem mais? Melissa, um cheiro. Nicola, um cheiro. Thaís, te amo. Maria, eu amo você. Julinha também. Drica, meu amor. Drica, você é um exemplo, meu amor. Sua história é luz. Você é luz. Roneirinho da igreja. Sonho e iluminação. Alô, galera. JC. Tamo junto. Eu sou melhor dona louça, ou não? Patrícia Leito. Um cheiro. Quem cava, 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 cava dentro. Eita, Bruna. Um cheiro. Bru Lopes. Sim. Ela, rap da voz. Se aguardem ela, que aí canta, viu? Eita, deu uma... Cuspi. Quem mais? Juliette, manda um beijo pra minha mãe. Marilene. Meu pai Antônio. Um cheiro. Milena, pra seus pais. Rico Toledo. Lindo, gostoso, maravilhoso. Um cheiro. Nobertson, tu é pau. Giz calma, meu ex-professor. Era brabo, que só a porra. Vou contar os poderes. Muito bravo, muito bravo. Mas inteligentíssimo. Um historiador. Antropologia jurídica. O bicho é pau. Queria eu ter metade da inteligência desse homem. Ai, Jesus. Beijo pra tua info, Juliette. Mayara. Você é pau, mulher. Carlos Moura, AJC. Tamo nós. Gabi Lira. Tu é perfeita também. Drica tá... Lari Periano. Paga aí minhas contas, que depois a gente acerta no aluguel. Água e luz. Cuida dos cactos. Bota água. Ei, tu bota pouco aqui. O cacto é pau. Que mais, Jesus. O ratão é que a boca seca. Deixa eu beber aqui. Água. Ei, cadê? Eu quero mais... Eu quero... Oxe, cadê? Juliette debochada. Eu. A famosa. A bonita. Comendo cuscuz e achina live. Cuidado pra não entalar quando rir. Cuscuz e entala. Tem que comer com um cafezinho, um negócio assim. Priscila Dermato, um cheiro, meu amor. Gustavo, tu é pau. Mônio, eu te amo. Coisa linda da minha vida. Oi, meu Deus. Mexi errado. Eu tô roquinha. Cadê? Bota mais, gente. Romário, meu primo. Um cheiro. Obrigada a toda a minha família por toda a oração. Tia Maria. Todas as minhas tias. Nelly. Osmete. Isso aqui. Isso aqui lá. Tanta tia, jazuz, exprimo. Eu amo muito vocês. Bota os atuais. O que é? Chapolin, sincero oficial. É sincero oficial, né? Mas Chapolin não. Esse bicho é pau. Que mais? Debinha gostosa. Prilé. Essa maquiadora top. Essa mulher tem um olho. É um gênio. Não é babano, não. Mas é uma das maquiadoras mais chops. Tem vários, né? Vocês sabem que tem vários. Maquiador é passe-torá. Vem mais, amigo, aqui. Eu não sei mexer nesse direito, não. Halisson. Halisson. Vocês já viram como esse rádio ser gato? Ele tá namorando, tá? Tá solteiro. Tá, querida. Gostoso. Era doido pra pegar ele, mas ele não gosta. Aí, né? Fazer o quê? Virou um dos meus amigos. Pra mais. Mari Freitas, um cheiro. Fred! Um beijo, meu amor! Mini Cout, um cheiro. Coisa linda. Camila Pudim. Você é pau! Minha gente, tô parecendo uma doida aqui. É gente demais. Eu tô ceguinha. Sim, Patrícia dizendo que quer que eu vá à Fortaleza. Eu tenho que saber como é que estão os negócios aí de Fortaleza pra... Peraí. Irmã Zuleide! Irmã Zuleide! Irmã Zuleide! É nóis, irmã Zuleide! Hugo Glóis. Tira o bem, tira o bai. Hugo Glóis, minha gente. Hugo Glóis é a coisa mais fofa do mundo. Meu sonho era ter o Hugo Glóis falando mal de mim, falando bem de mim, falando de mim. Qualquer coisa de mim. É, mas ele fala bem, graças a Deus. É, ô Priscila, um beijo pra Valentina, um cheiro. Diga a ela que qualquer dia eu dou um abraço nela. Hum. Eu não sei falar Glóis do dia. Glóis do dia, lindos são vocês. Vocês são foda. Irmã Zuleide, oremos. Posso falar a palavra ou não, irmã Zuleide? Me repreende em nome de Jesus. Senão vai ser desmantê-lo. É, Nath, um cheiro gostoso. É muito show! Muito show, tu tá aqui, muito show. Vamos cantar, meu filho. Bora botar pra atorar. Vamos embora cantar. Deixa eu aprender. Eu vou aprender a respirar, porque eu falo, 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 falo. Brilhesto tá tremendo. Cuidado pra não borrar a maquiagem dos velhinhos do, viu, minha filha? Tiago, Tiago Abravanel. Minha gente, Tiago Abravanel, o coração dele na boca, chorando quando me viu. Tremendo, a coisa mais linda. Aí eu nem conheci ele. Aí eu fiz. Ele falou comigo, ele, Julieta, eu te amo, eu sou teu fã. Tremendo, aí eu pensei, tá bom, eu também te amo. Não sabia nem quem era. Mas eu, Tiago, eu te amo. Quando eu olhei ele de massa, eu fiz. Tiago Abravanel? Me tira. Fiquei em choque. O bicho não canta, não. Amoleste. Se amolte. E já tá dançando lá. E dança que só, meu. Tá dançando o fastão, já tô sabendo. Já passou? Ou eu dei spoiler? Já passou, né? Ele tá dançando. E se não tiver, é pra dançar. Igor Duó, outro fotógrafo pau. Eu tenho umas fotos bem gata garota no meu Instagram. Foi ele que tirou também nas festas. Adoro. Gabilo, um cheiro. Você canta muito. Eu quero que você seja cantor. Cuide em agência esse negócio aí. Paulinho, um cheiro gostoso. Paulinho, trabalhou comigo no Salão de Janeiro. Eita, bagaceira. É os pulos tudo de graça. A hora é agora. Ai, Jesus. Julieta debochada. Julieta debochada. Essa daqui é presente. Eu vejo muito, viu? Eu tô acompanhando tudo. Você cuidado com o que bota. Eu tô vendo tudo. Ai, meu Deus. Pera aí que eu tô cega. Radisson vai morrer. Você vai morrer de tanto paquero que você vai arrumar. Quando for olhar seu Instagram. Que ele é gato, gostoso. Todo tatuado. A coisa mais linda do mundo. Meu sonho era pegar. Ele não me quer. Roberto. Ô, Betinho. Meu amor, um cheiro. Saudade de você. Um médico pau aí, viu? Camila Coelho. Camila Coelho. Jerei a vida. Meu Deus. Camila Coelho. A rainha Coelho. A rainha das rainhas. Eu aprendi a maquiar com ela. Aqueles olhos que ela fazia antigamente. Maquiei muito. Foi uma das pessoas que eu maquiava e olhava e acabou. E é verdade. É, meu Deus. Pera aí. Eu tô doida de pedra, viu? Vocês de Eric Corne agora aguentem. Já Queremos É Pau como ser o primeiro single. Minha? Single. É single e não. É single. Ai, meu Deus. Pera aí que eu tô... Pera aí que eu tô besta. É o seguinte. É muita coisa. Olha, deixa eu ver aqui. Tá todo mundo rindo. Não riam, não. Calma. Deixa eu me agarrar. Chilton. Chilton. Pera aí que eu tenho que ler. Mas deixa eu ler no outro celular aqui. Que eu tô vendo. Eu tô encandeadinha. Quando eu chego perto da ring light. Aí eu fico ofuscando meu olho. Escreva aqui. Aí eu fico cega. Pera aí. Calma. Se acalma. Qualquer coisa se acabar eu faço outra. Só pra falar com o povo. Tô nem aí, não. Carol. Ai, meu Deus do céu. Carol. Era minha cliente. Promotora top. Linda, maravilhosa. Gostosa. Vocês não tem noção, não. Dessa mulher como ela é linda, não. Milênio, meu amor. Um cheiro. Te amo. Tadis o Salvino. Outro bicho pau. Maquiador top. Kiara. Caboleireira top. Certo. Quem mais? Bota mais aqui. Eduardo Amarante. Um cheiro. Já recebi. Muita coisa linda. Roupa linda. A coisa mais fofa do mundo. Vocês vão ver. De vez em quando eu tô usando uma roupa aí. Que ele botou mal o meu nome na etiqueta. Me mandou de presente. A coisa mais fofa. Doutor Glauco. Meu médico. Olha, Doutor Glauco. Deixa eu lhe dizer uma. Ele fez a minha lipo e meu peito. Doutor Glauco. Faz muitos anos. Eu nem sei quantos anos. Tu lembra? Muitos anos. Muito mais. Inclusive, tem que reformar de novo. Qualquer coisa. Duda, bitch. Duda. Peraí. Doutor Glauco. Você é pau. Adorei o resultado. Já estraguei um pouco o seu serviço. Mas tá tudo bem. Tá tudo lindo. Eu sou linda de todo jeito. Todo mundo me diz que eu sou linda. Eu acredito. Duda, bitch. Duda, bitch. Ô, bichinho. Eu te conheço de outra vida. Meu sentimento. Eu canto tudo errado. Mas o amor é verdadeiro. Ela é maravilhosa. Vocês já escutaram. Se não escutaram, escutam. Que ela é pau. O Wesley. Esse Wesley estudou comigo. Lá no Prémem, Escola Pública do Catolé. Ele. A mãe dele é doida por mim. A família dele é doida por mim. Minha mãe chamava de Wes. Como é que mãe achava? Ela inventava um nome próprio pra ele. Que até hoje ela chama igual. Ela chama errado. Inclusive, acho que ele poderia adotar o nome que mãe chama ele. Que vai fazer muito sucesso. Paraíba toda comigo. Olha. Minha Paraíba é pau. É foda. Eu tenho que respeitar. E eu quero todo mundo aqui. Paraíba não tá comigo, não. Quantos mil habitantes tem em Paraíba? Na Paraíba? 800 mil e pouco. Não. Só a gente de uma pessoa tem um... Só a gente de uma pessoa... Eu tô achando pouco. O povo de uma pessoa era pra tá aqui. 2 milhões. 2 milhões, Paraíba? Eu quero 2 milhões na próxima live, Paraíba. Quero nem saber. Vocês que lutem. Gabriela Saraiva, cheiro. Ale, a brava é nó. E tem que me ensinar a fazer o andar assim do passinho bem direitinho. Pai, eu dancei bem direitinho agora. Que agora eu sou famosa, querida. MC Luma. Envolvimento diferente. Eu ensino pra você. MC. Eu quero cantar. Eu quero dançar o show dela. Já que, meu amor, a dançareira mais fofa do mundo. Te amo. Ai, meu Deus. Vem mais. Vem mais, meu povo. Alice Alasar. Ah, tem noção. Olha, o esfumadinho marrom. Aquele marronzinho poderoso. Ela que lançou. A verdade é essa. O esfumado marrom. A cor marrom. Foi ela que lançou. Dessas maquiagens que eu aprendi. A verdade é parceirinha. Laís, top. Maquiadora top também. Vandinha, top. Minha gente. Eu tenho as maquiadoras do mundo todinho. Nunca malgacho com maquiagem. Graças a Deus. Lili. 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 Irmã de Débora. O Instagram dela não tá Lili. Vocês nunca vão achar. Porque ela é muito recatada. Ela é uma pessoa muito que não gosta de mídia. Mas ela é pau. Inteligentíssima. Muito maravilhosa. Tudo que faz. Tudo que ela bota na mão vira ouro. Por isso que ela tocou em mim. Acho que eu tô rica. É isso. Vamos mais. Julinha. Eu noto, meu amor. Modelo. Olha. Uma menina estilista. Uma menina top. As roupas dela são pau. Estilosíssima. Lá vai. Ih, São João de Campina. Grato. Meu povo, se preparem. Controlem o número de casos de Covid. Controlem a questão da vacinação. Resolvam esse BO aí. Que se Deus quiser, o mais rápido possível. Vai ter o maior e o melhor São João do universo. De tudo no mundo. Vocês têm que agora ter consciência disso. Todo mundo ficar em casa. Fazer as coisas bem direitinho. Tomar a vacina. Fazer tudo certinho. Pra gente poder aproveitar depois. Eu não quero conversa. Porque agora vocês me deram confiança. Agora vocês que lutem. Bora mais. Moção. Meu Deus do céu. Moção. Quem não escutou a moção, escuta. Vocês vão rir, viu? Fala umas besteiras de vez em quando. Mas é engraçado a sua porra. Hum. Renata. Meu Deus. Outra bicha maravilhosa. Oficiala de justiça. Oficiala de justiça. Top, viu? Entra nos buracos. A bicha é arrochada. Vai lá dar intimação. O povo fica doidinho. Que ela é bonita demais. Raí Lira. Maravilhosa. Lindo. Arrasta o pé da Ju. Vai ter um arrasta o pé da Ju? Não tô sabendo. Mas eu quero fazer. O que tiver pra fazer eu tô... Patrícia. Minha fofa. Minha irmã de AJC. Ó. Linda. Maravilhosa. Uma das mulheres mais virtuosas que já conheci. Vamos mais. Wesley. O Wesley safadão. Cadê tu, cara? Tá acredito? O Wesley. O Wesley. Não existe não, pô. Não existe não. É um dos orgulhos do nosso porró. É um dos caras que botou a cara. Conheci o Wesley. Ele não vai lembrar. O que eu vou contar é essa história. Ele não vai lembrar. Ele era bem novinho. Eu não lembro a idade. Ele é mais novo que eu, se eu não acredito. Ou, se eu não me engano. Cabelinho liso. Aquele cabelo que ele usava que era lindo. Maravilhoso. É... O cabelo liso. Agora ele vai achar ruim. Ele bateu o pá, mas depois que eu conto ele, ele acha ruim. É... Bem encabulado. Ele olhava pra baixo, assim, ó. Foi... Tava fazendo um show num caminhão, numa cidade...